No turismo, o ministro Gilson Machado esteve em Maceió falando do projeto Nordeste Arretado. Os estados de Alagoas, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte se uniram para promover o potencial das regiões e ainda capacitar profissionais do setor. Se esses quatro estados fossem um país, seria um país com a maior viabilidade turística da América Latina. Por que eu digo isso? São quatro aeroportos internacionais. Você tem uma distância entre um e outro de, no máximo, 200 quilômetros entre um estado e outro, entre as capitais de Natal para João Pessoa, João Pessoa, Recife e Recife, Maceió. Você tem uma quantidade de quartos de hotel superlativos, você tem uma estrutura superlativa, você tem cultura, você tem gastronomia, você tem sol e praia, como nenhum outro lugar da América Latina tem. E eu digo, eu vou mais além, com perenidade. E o turismo de sol e praia nessa região pode ser explorado de inverno a verão. E aí Obrigado.